E aí, Leandro, beleza? Adamantos aqui, Thiago falou, viado, vai aí, vamos aí, galerinha. Fala aí, fala aí, dá, fala aí. Fala aí, você, vai. Falei que o Danilo queria se aparecer? Você que falou, vai, vai, valendo, vai, valendo, valendo, ok, vai, que eu tô com pressa, vai. Tem que ir, tem que ir, vai, 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 logo. É você, ok. Cala a boca, eu sou, eu sou o dono do canal pra fazer o que eu quero nessa porra. Dono do canal, não é da sala, hã? Cala a boca, você também não é. Só o Thiago não tem astarote, é viado, né? E aí, vai de Thor. Vai de pai do Thor. Eu quero pegar o astarote. Preciso ter um astarote. Sente, chora. Isso aqui tá muito claro, moleque. Você tem quanto char para jogar, Danilo? Oi? O suficiente pra te ganhar. Ganhar no lag, eu ganho também. Sente e chora, sente e chora, conviva com isso. Vou morrer aqui. Porra. Não vai bater em mim. Eu tô jogando ele fechado aqui. Eu tô chorando aqui, moleque. O que é isso? Eu tô jogando aqui. Você tá com esse chard, Thiago, o suficiente pra te ganhar. Ai, caralho. Mano, eu não entendi o que foi tão engraçado, eu não ouvi. Eu tô chorando aqui, moleque. Chora não, Gabriel. Ai, onde já vai? Ah, como é que pode isso, mano? O cara manda assim vazio de mim no capítulo, legal? Ah, tô chorando aqui, cara. A gente chora, só na mente. Vai, Dane Lovski. Sinta o seu próprio... Não, não, não foi feliz. Boa! Ó, pés, viu? Perdeu o kill ainda, viu? Sou trouxa. Opa! Gira na... gira a Beyblade. Cê da puta. Ai, ai! Vendei esse Duk, eu sabia que o Dane não ia vir no corte. Voei! Fala, Dane Lovski, velho! Puxa! Moleque, Dane Lovski, porra. Vai, 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 vai. Não, não, quero matar o Dane Lovski. Viado, viado! Valeu, Dane Lovski. Ah, que... Sempre que eu faço, eu tava podendo lutar com você de resistência. Opa, era uma vez uma barra de destilo. Eu tô indo daquela paradinha ainda, moleque. Ah, mano. Tem que ver, tá muito grande aqui no meu... Aqui no PC aqui, moleque. Pegou. Ah, tá. Ai, caralho. Calma aí, deixa eu arrumar os play. Tiago, vem pra luta, cara. Pera aí, não bate não, bate não. Tô arrumando brilho aqui. Sem caô, tô no meio. Não bate não. Ah, então vai pro outro canto, velho. Como é que você quer ficar no meio do mapa? Foi sem querer, cara. Foi sem querer. Vou tirar o vídeo aqui, moleque. Tiago, vou tentar isso novamente aí, vai. Caralho, Dane Lovski, tem quantos skills aí? Hacker, cara. Hacker, aham. Fuiado. Oh, please. Oh, please. Caraco, não, meu boneco parou em pé, velho. Como é que pode isso? Aí, liguei o hacker de habilidade, o hacker de esclarecimento. Não, calma aí, não, não. Não vai me bater também, não. Calma aí, vou ver uma parada aqui rapidinho. Tô mexendo no brilho aqui também. Ah, não, não. Não, cara, velho. Tô mexendo no brilho aqui, você quer me bater. É bem, brilho. Não sei. Não, você ficou enchendo sangue aí, ó. Ih, no vento. Coide Lovski, coide Lovski. Eu não ri. Bate você aí, você vai ficar com o resminho? Você se faz bicha. Eu vou pro fight, quero saber. O cara vai querer dar o top. Em quem, tchau? Em quem? Você que pegou aí. Pegou quantos? Ele não morreu, maninha. Como é que pode isso? Viado, velho. Eu vou chorar, velho. Ai, que mentiroso, velho. Ah, meu co... O Daniela ficou treinando, dando carismático aí. Vamos x1, vamos x1. Vamos x1, vamos x1. Vamos lá no Thiago, Daniela. Ó o cara, se vai ver comigo, não vale não, cara. Nossa, que vale. Você quer bater no Thiago pra gente x1 de novo? Ah, morri, ó. Eu não vou colocar o vídeo que você ganhou. Vai sim. Não, é desmontado. Eu vou já dislike todos os seus vídeos. Batei em quem? É, agora... Se já ganhou, dá pra colocar. Boa! E é o Thiago x1 aqui? É. Ai, ai. Ó lá. O Thiago tá na vantagem. Ô, rapaz. Eu gosto de jogar na desmontagem. Não vai, então vai ser mais aí, vai. Já falei que você ainda vai pegar em mim, velho. Agarrão... Ah, velho. Que caso, cara, difícil. Eu consegui fazer, tu não... Não! Não, bosta. Vê se... Para de correr, ó, por favor. Por isso que o PVP dele que ele joga demora. Eu parei de correr, né? Tá com duas vezes ainda, ainda ela corre, pô. Não, ali foi, eu fiquei correndo com o Gabriel, por favor, falando que vai mexer no brilho da tela. Tá aí, moleque. Não sei da aldeia nem mais. Não! Acho que ele vai tomar, ó. Opa! Vai, quanta fúria você tem, moleque? Tô furiosa. Será não, Daniel Lávski. O usuário do completo, vai. Vou pegar. Ah, 4th skill. Sem 4th skill. Cala, volta. O vídeo é meu, tá só do Daniel. É o que que manda. Tá chito na sala, não 4th skill. Ai, calma. Tô muito calma. Tô te olhando aqui. Por isso que eu não tô indo pra cima. Vem, cara. Ô, vai tomar no... Vai tomar pra cima. O Thiago corre, velho. Thiago é... O Thiago é... O Thiago é... O Thiago é... Deu mole, hein, ó. Vai vendo. Cala a boca aí, cara. Até ver se tá grande, cara. Se tu tá entendendo. A gente chora. Tá muito grande, cara. A gente gosta de pequenininha. Eu gosto de pequenininha, cara. Mas aqui não, você quer um de monitor, não, cara. Você quer TV mesmo, cara. Isso é bom? Mais ou menos. Vem quem? Veado. Vem quem? Veado. Vem quem? Veado com uma brincadeza, né? Veado. Vem? Ai, veado. Me engajou. Ah, veio... Ah, não, mano. Parou do zero do conflito. Agora eu? Ah, agarrou no cauto. Tenho de ti, Thiago. Tenho de ti. Deu cauto e agarrou ainda, né? Só parou daí. Pai, capando. Vou ficar se mazinha, gente. Se mazinha ligado no 2, 3 já. Não! Perdeu duas vidas no vídeo. Olha o doido escrevendo, não. Doido, ele fumou maconha. Tá fumando orégano. Ai, print. Foi eu não, cara. Fiz eu não, tá maluco? Print. 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 Screen. Todos no... Oi, Thiago. Matou o coitado, Thiago. Não, mas pera aí. Tem que postar o vídeo também que eu te matei, velho. Não vou postar, não. Gente, ele ganhou. Tem cauto. Gente, ele não ganhou nada. Ele tá, ele tá metendo louco, tá ligado? O cara não ganhou nenhuma da gente aqui e vai ganhar no vídeo. Tá metendo louco. Tá, dislike todos os seus vídeos. O Gabriel tá gravando desde que a gente, desde que ele entrou na sala aqui. Aonde, cara? Não sei nada disso, não. No vídeo vai aparecer isso daí, não, cara. Corta o vídeo lá. Dá o que logo, velho. Vocês vão ver no vídeo lá. Falou pra vocês aí. Dá tchau. Tchau. Acabou, acabou.